Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje o vídeo é uma tag e é a tag make total. Eu fui tagueada pela Vera do canal The Beauty Room by Vera S. Obviamente o canal dela vai estar na caixa de descrição. E eu quero agradecer desde já a todas as meninas que me... Taguei eu? No meio braço tag? Taguei-me? Sou um bocado estranho dizer que taguei eu. Mas vocês percebem. Todas as meninas que me mencionam para fazer tags. E eu obviamente não posso responder a todas ao mesmo tempo, nem com muita frequência. Porque eu gosto de pôr outros tipos de vídeos pelo meio. Mas muito obrigada a todas que se lembraram de mim. Um beijinho especial a cada uma de vocês. E eu vou tentar responder a todas, mas é um bocadinho difícil. A tag de hoje consistem em 10 perguntas. 11 perguntas contando com aquela de... podem escolher quem quiserem. E é só sobre maquilhagem. As perguntas só consistem em maquilhagem. Obviamente pelo título make total. Outra coisa que eu vos queria falar também. Como vocês já perceberam, espero eu, a imagem está muito mais clara. Isto porque eu liguei a luz de cima. Porque está mesmo muito escuro. O tempo está horrível. Está um temporal. Provavelmente vocês já ouviram ou vão ouvir a chuva. Está mesmo muito escuro. Por isso eu decidi ligar o candeeiro. Diga-lhe o que é que preferem. Se preferem assim. Se está mais claro. Se consegue super melhor. Deixem-me o vosso feedback nos comentários. E... Sim. Era só para isso. Eu uso sempre maquilhagem nulo. É muito, muito raro usar maquilhagem vibrante com as vivas. Por isso eu vou ter que responder nulo. Porque é a minha preferência. Mas eu sinto-me poderosa quando não sei maquilhagem. Por mim tanto faz. Eu uso maquilhagem porque gosto. Mas sentir-me poderosa tanto me faz. Eu acho que nem preciso responder a essa. Mas eu vou responder sim. Obviamente eu sou viciada em maquilhagem. Eu adoro maquilhagem. Adoro experimentar coisas novas. Eu não sei o que é que seria do mundo sem maquilhagem. Provavelmente o mundo muito mais triste. Mas eu adoro maquilhagem e sou viciada. Sim. Eu admito. Desde que comecei a trabalhar. Eu só não maquilho um dia por semana. Porque eu tenho duas folgas. Numa delas eu faço vídeos. A outra é só para descansar. Por isso essa eu não uso qualquer maquilhagem. Eu ando sempre sem maquilhagem. Na folga que eu filmo. Obviamente uso maquilhagem. E todos os dias eu maquilho. Porque eu trabalho de manhã. E aquela cara inchada. Com sono. Os clientes não têm culpa disso. Por isso eu maquilho-me todos os dias. Até porque eu gosto. E sinto-me bem com maquilhagem. Eu uso a maquilhagem. Eu prefiro acordar mais cedo para me maquilhar. Mas eu gosto. Eu já respondi a esta pergunta antes. Em outros vídeos. Já respondi várias vezes. E até dei a minha opinião. É um pouquinho difícil. Porque é só a minha opinião. Eu tenho muitas meninas adolescentes a assistir-me. Eu acho que há maquilhagens que não se deve usar. Entre os 10 a 17 anos. Por exemplo. As maquilhagens tipo a que eu tenho hoje. Para mim qualquer maquilhagem não se devia usar. Para quem tem essa idade. Porque vocês são meninas. Não precisam estar a usar já maquilhagem. Tenham muito tempo para isso. E ao contrário do que dizem. A maquilhagem estraga a pele sim. Mas se tiverem que usar. No máximo um corretor. Base nem precisam mesmo. Um rímel. Tudo bem. E um batom. Um gloss. Como quiserem. Mas não precisam de exagerar. Não precisam de fazer uma preparação de pele completa. Para uma festa. Nem nada disso. Tenham muito tempo para isso. Por isso. Não se preocupem já com isso. Podem gostar. E tudo mais. Mas tenham muito tempo para isso. Isto é só a minha opinião. Lembrem-se disso. Mas eu acho que as meninas hoje em dia estão a crescer muito depressa. E eu naquela idade não usava metade das coisas que elas usam agora. Não sei. Não sei se é a sociedade que vivemos. Se é o tempo que vivemos. Sei que estou a crescer muito depressa. Já nem parece a idade que têm. Mas como eu disse. É a minha opinião. Vocês podem usar o que quiserem. Eu estou... Vocês é que sabem. Os vossos pais é que sabem. Se vos deixam tudo bem. Mas respondendo à pergunta. Há maquilhagens que não se deve usar nessa idade. E por mim. Nem usavam sequer maquilhagem. Uma marca de maquilhagem baratinha. Eu digo-vos já. Até vos dou duas. Porque eu não me consigo decidir entre elas. É a Essence e a Catrice. E para quem não sabe. Vende-se nas farmácias Wells do Continente. É super barato. E vale cada cêntimo. Agora cara. Eu não tenho maquilhagem cara. E nem tenho muitos produtos de maquilhagem cara. Por exemplo. Eu não tenho 5 ou 6 coisas da MAC. Por isso eu não sei dizer se é a melhor marca. Porque há sempre produtos que não dá para nós. Até na Essence e na Catrice. Mas eu tenho muitos produtos dessas marcas. Agora da MAC só tenho uma ou duas coisas. Por isso eu não posso dizer se é uma boa marca. Agora uma marca que eu já considero um pouquinho mais caro para ser de farmácia. É considerada a marca de farmácia. Que é a L'Oreal e a Maybelline. Para mim barato é menos de 10 euros. E elas custam sempre mais que isso. Por exemplo. A base que eu adoro da Maybelline custa 15 euros. E o rímel que eu adoro da L'Oreal custa também isso. Por isso já não é muito, muito barato. Não é caríssimo. Há coisas, obviamente há coisas muito mais caras. Mas já não é muito, muito barato. Eu já considero uma marca cara para ser do continente. E para quem não sabe qual é a base e o rímel que eu estou a falar. Esta é a base da Maybelline. Que é a Superstay. E este é o rímel ou máscara da L'Oreal. Que é a Miss Manga. E eu adoro estes dois. Adoro mesmo. Vocês sabem que eu prefiro lápis em vez de batom. Porque dura muito mais. E eu não posso retocar durante o dia. Durante as horas de trabalho. Por isso eu tenho usado mais lápis. Mas o batom que eu usei mais nos últimos tempos. Desde que o comprei. E adoro, adoro, adoro. Não vivo sem ele. É o da Kiko. O Smart Lipstick. Na cor 914. Ele nunca apanha a cor real. Eu nem sei se está a apanhar agora. Mas fotos e tudo. Nunca fica assim. Ele é cor de vinho. Mais escuro. É lindo, lindo, lindo. Se vocês puderem ir aqui ver. Ou experimentarem. Façam-no. Porque ele é lindo. Custa por volta de... 3, 4 euros. Acho que é 3,90 euros. E vale mesmo o preço. É difícil para o tirar. Ele é de longa duração mesmo. E eu adoro. Eu já não vivo sem ele. Já para não falar que estes batons da Kiko, de embalagem preta-vassa, que são os Smart Lipstick, tenham exatamente o mesmo cheiro que os da MAC. É exatamente igual. Eu acho que é a minha base da Maybelline. A Super Stay. A que eu vos mostrei há pouco. Ela custa 15 euros. E para pôr 15 euros todos os dias na cara... Eu não sou muito... Mas... Como eu disse, barato é menos de 10 euros. Por isso eu já considero cara esta base. Mas eu não me importo de gastar dinheiro porque... Eu gosto bastante dela. Claro que as da Catrice... A da Catrice, a Foro Finish, é das melhores. É a que eu estou a usar agora. Por 7 euros. Esta custa 15, mas eu adoro. E não me importo mesmo de comprar. E comprar outra vez, outra vez, outra vez. Que eu adoro. Eu tenho mesmo um discurso de pobre. Barato é menos de 10 euros. 15 euros é bastante caro. É a vida. Está difícil. O que eu não gosto de ver em mim, mas eu acho lindo nos outros quando é bem feito, é o pó de contorno ou o bronzer. Porque o pó de contorno serve para definir a cara. Por exemplo, eu já tenho a cara super definida. Não preciso defini-la ainda mais porque eu tenho o meu osso bem definido. E o bronzer é para dar mais cor à cara. Como se fosse beijado pelo sol. E agora, como está em inverno, acho que não fica muito bem uma cara assim tão bronzeada. Eu vejo muitas fotos de maquilhadoras no Instagram e adoro as maquilhagens dela. A preparação delas estão muito, muito bem feitas com aquele bronzer, com aquele contorno. Mas, para mim, eu acho que não resulta. Não gosto de me ver nada mesmo com o pó de contorno. Porque defino-me ainda mais a cara e fico a cara muito mais magra. E o bronzer acho que não é adequado para o inverno. Porque está em inverno, a gente não apanha sol. Como é que vamos ter a cara tão bronzeada? Acho que fica muito artificial. Por isso eu não gosto. Adoro ver nos outros, mas em mim... Eu acho que é a Catrice e a Essence. Mais uma vez, elas estão sempre man a man. Porque são duas marcas que eu primeiro não consigo decidir entre elas. E depois eu acho que não tenho mais coisas de uma ou outra. Acho que é sempre mais ou menos a mesma coisa. E eu tenho favoritos da Catrice, mas também tenho muitos favoritos da Essence. Por isso... Não dá para decidir. Também não contei um a um, mas... Dá para ter uma noção. Digo eu. A preparação da pele eu tenho feito sempre da mesma maneira. E faço sempre. Independentemente de por onde eu vou. Porque há pessoas que quando vão para uma festa fazem de maneira diferente. Mas eu, vou para a festa, vou para o trabalho, faço sempre igual. E eu uso primer sempre. Nunca pode faltar. Eu ultimamente tenho usado a da Catrice. Porque não quero gastar o meu favorito. Que é o da Essence. Que infelizmente está descontinuado. Eu uso sempre o base. Claro. Reitor. Também nunca pode faltar. O da Elf. Ou o Camouflage Cream da Catrice. É o que eu uso sempre. Um ou outro. Mas para trabalhar até uso mais o da Catrice. E também uso... Onde é que eu digo? Ah. Uso pó. O pó é o Translucida Essence. Que é o meu favorito. E depois uso o blush. O blush. Uso o que me apetecer na altura. Depende se quero coral. Ou se quero coral rosa. Ou se quero... Rosa. Depende do dia. E nunca pode faltar. Para mim. Iluminador. Eu uso o da Essence. O Soul Glow. No tom beige. Eu adoro iluminador. E para mim nunca pode faltar. Eu sei que muita gente diz que é exagerado. Usar durante o dia. Do trabalho e tudo mais. Mas eu posso ter uma maquilhagem mínima. Mas eu adoro brilhar como uma bola de disco. E isso sempre... Sempre, sempre, sempre. Iluminador. E para mim eu acho essencial uma pele bem preparada. Porque vocês podem ter um olho lindo. Mas se a pele não estiver bem preparada. Se não estiver bem bonita. Não vai destacar o olho. Mas se vai destacar a pele. E a pele como não está tão perfeita como o olho. A maquilhagem não vai ficar tão perfeita. É como as sobrancelhas. Se as sobrancelhas não estiverem preenchidas. Vocês podem ter a sobrancelha mais perfeita do mundo. Mas se não tiver aquele retoquezinho. Naquela pequenina falha. Eu acho que já vai... A maquilhagem vai ficar totalmente diferente. E o olho não vai ter tanto destaque. E eu o acho. Mas isso lá está. Isso vai depender de cada um. Do gosto de cada um. Para mim é essencial a preparação de pele. Acho que fica a pele muito mais bonita. Fica muito mais natural. Porque se vocês puserem só a base. E não puserem alguma cor. Como o blush. Vai dar um ar um bocadinho doente. Um ar esquisito. Mas vocês percebem. Eu acho que cada passo é importante. Para a maquilhagem ficar perfeita. Se me acompanham há algum tempo. Sabem que eu não gosto de nomear pessoas para a tag. Não sei. Eu acho que é um bocadinho malzinho. Descolher só umas certas pessoas. Para fazer. Por isso. Toda a gente que quiser fazer. Toda a gente que gostar da tag. E se sentir à vontade. E tudo mais. Façam-na. Porque é interessante estas perguntas. E é interessante ver as respostas de cada uma de vocês. Por isso. Sejam à vontade para responder esta tag. E a quem me nomeia para fazer tags. Por favor. Digam-me. Por Facebook. Ou tudo mais. Como quiserem. É que. Eu nem sempre vejo os vídeos. E sou muitas vezes nomeada. E nem sei. Por isso. Peço imensa desculpa. Mas avisem-me. Cada vez que nomearem. Assim. É garantido que eu vejo. E pronto. Eu acho que está tudo. Acho que não tenho mais perguntas para responder. Por isso. Eu dou por concluída. Esta tag. Ah. É verdade. Eu tenho usado muito esta maquilhagem. Nos últimos dias. E era a que eu estava a usar no meu último vídeo. Muitas de vocês me pediram para recriar. E não se preocupem que eu vou fazer. É usando a Naked 3. Por isso. Não se preocupem que dos próximos vídeos. É esta maquilhagem. E acho que não tenho mais nada a dizer. Não se esqueçam de pôr gosto no vídeo se gostaram. Partilhem com as vossas amigas para a nossa família crescer. E subscrevam-se. Ainda não subscreveram. Para não perderem vídeos. E agora sim. Espero muito que tenham estado ouvido. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma